A gente tem um ano, agora aqui dança, vocês vão ver aí o vídeo, vem aqui essa parte, seus irmãos, eu vi a pessoa que tem muita saúde e continue assim, viu? Eu cortei, vem assim, cavando de mato, só o básico, muito bom. Bom, vem, Deus te abençoe, um abraço, cacau, 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 cacau. Perfeitora, está de parabéns, meu amigo Altamira Castro, que Deus abençoe grandemente e que esse projeto se perpetua por muitos anos, porque é próprio de verdade. Valeu! Olha ela aí, 81 anos, dança não, tá bom, tá bom! E aí, 81 anos, dança não, tá bom, tá bom! E aí, 81 anos, dança não, tá bom! E aí, 81 anos, dança não, tá bom! E é isso aí galera Esse canal arquei a vida na roça A pegada é diferente E o forró é na toa Eita Muito bem Valeu Valeu, valeu Um abraço e cura 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 Um abraço e cura